Música Mesmo vendo imagens dessa discoteca, você não vai entender nada. Venha nos visitar, Micognos. O dedicado Padre Pedro chega à cidade de Serinha, indisposto a reabrir a igreja, fechada pelo temido bandido local, Rodrigo Napo. Mas, para isso, ele precisa da ajuda de outros funcionários da igreja, do vice-prefeito e das crianças. Estrelado, descrito, produzido e dirigido por Pedro de Lara. Padre Pedro e a Revolta das Crianças, inscribido pela milésima vez na sua segunda com meios nove e quinze e meia da noite. Música O alienigenador de duas crianças procurando por o nariz. Uma aventura nova com efeitos especiais horríveis. Você vai achar tudo isso num novo filme fofô. É nove, senhor. Agora, em um cinema mais longe de você. Música Música